Ela dança as fases da lua, tece o vento e o ar rodopia. Põe no colo os bichos das ruas, põe no chão quem quer correria. Põe as mãos de alguém entre as suas, e ao nascer de um sol mais um dia. Do aroma rosa da arte, ela extrai a cor da alegria. Do lilás olhar de quem parte, faz o azul de quem ficaria. Do vermelho ardor do estandarte, o nascer de um sol mais um dia. Tem a solidão do poeta, a paixão da chuva tardia. Escultora da linha reta, que a luz percorre e essa via salta do seu olho. É uma seta, é o nascer do sol mais um dia. São brilhos de estrelas na perna, e a noite que a estrela anuncia. A paixão é estranha, a caverna, quem tem medo e amor, já sabia. Uma noite nunca é terra, é o nascer do sol mais um dia. Ela pisa as ruas do tempo, já foi louca, princesa e maria. Faz de azul mais que cor, sentimento na água, azul no poesia. Faz soar as rimas que invento, é o nascer do sol mais um dia. O nascer do sol mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. O nascer do sol mais um dia. Mais um dia.